Às sextas-feiras é convidado do Primeira Hora, Vítor Ramalho. Hoje vamos falar de 2013. Doutor, bom dia. Obrigado por estar neste Primeira Hora. Vamos começar por analisar a mensagem de ano novo do Presidente da República. Que leitura fez da mensagem e, sobretudo, da opção de enviar para o Tribunal Constitucional o orçamento do Estado, mas promulgando a mesma peça orçamental. Doutor, com toda a sinceridade, a avaliação que eu faço é uma avaliação de que o Presidente procurou contentar a toda a gente. E quando é assim, não contenta ninguém. A saber, do ponto de vista da fiscalização do orçamento, referindo ele que tinha dúvidas profundas e tendo jurado a Constituição, é um pouco contraditório que não tenha suscitado a fiscalização preventiva. Que era possível, viável e, a meu ver, mais prudente. Porquê viável? Porque mesmo em termos de prazo, o professor Jorge Miranda já havia sublinhado que isso era possível, apesar do curto prazo que tinha, e em termos de prudência, porque hipótese sustentada pela maioria dos constitucionalistas, que há de facto preceitos inconstitucionais e constitucionalistas de todos os quadrantes políticos, abrir-se-á, a meu ver, inevitavelmente uma crise política, que ele procurou dizer que queria anular. Evitar. Também aqui é evitar. Há também uma contradituição. E porquê que se abrirá uma crise política? Nós vamos entrar agora num período em que, por exigência dos mecanismos decorrentes da Troika e da exigência que a própria Troika fez ao governo, vai ser necessário o reforço de 4,4 mil milhões de euros, que dificilmente poderão sair de outros recursos que não sejam das funções sociais do Estado. Daí o apelo do governo sistemático à refundação das funções sociais, a saber, a saúde, a educação e a componente social. A esta verba, se eventualmente houver provimento na pretensão que o Presidente da República avançou na fiscalização sucessiva, vai ser necessária uma verba adicional de mais de mil milhões de euros. Agora, com um orçamento dificilmente cumprível já de si e com a indispensabilidade do recurso a estas novas receitas, eu não vejo como se evitará esta crise. Até porque a conjuntura internacional, e é bom nós termos consciência disso, é, do ponto de vista económico, muito desfavorável à escala planetária. Portanto, todos os indícios avançam para que a situação europeia se agrave, do ponto de vista da conjuntura económica, mas mesmo os chamados BRICs, ou seja, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, vão experimentar sinais de arrefecimento. Portanto, o quadro é muito complexo. Já para falar do ponto de interrogação enorme que paira sobre a economia norte-americana. Exatamente, para além da interrogação da economia norte-americana. Por outro lado, nós vamos ter, este ano, 2013, ao nível europeu, umas eleições que vão ser marcadas inevitavelmente pela tentativa de respostas equilibradas da senhora Merkel no plano interno. Estou a falar concretamente das eleições alemãs que ocorrerão seguramente no final de 2013. E como é evidente, todo este quadro acabará por repercutir-se também muito fortemente na Europa. Depois vamos ter também as eleições agora, em fevereiro, italianas. E tudo isto são interrogações que adensam ainda mais a situação política. Portanto, eu prevejo que o ano de 2013, em Portugal, será marcada pelo agravamento da tensão política e económica. E política também do ponto de vista da própria coligação. Toda a estratégia que o CDS fez, antes de ir para o governo, foi uma estratégia de procurar o reforço daquilo que era chamada a agricultura, ou o latifúndio, melhor, numa perspectiva de atender à situação natural do reforço do sistema produtivo português, quer na agricultura, quer no mar, quer na própria industrialização. E isso não tem sido concretizado, não tem sido feito. Depois há outra nota aqui, também relevante, que é o seguinte. Quando se alega o cumprimento do memorando sistemático de entendimento com a Troika, há matérias nele que nós não temos sido suficientemente astutos no próprio estudo desse memorando. Eu refirmo concretamente ao seguinte. O processo das privatizações, por exemplo, no memorando da Troika, o objetivo era o arrecadamento de receitas de 5 mil milhões de euros. Ora, com três privatizações que já houve, o volume de receitas que foi alcançado é muito superior a esse e, portanto, não obstante isto, as perspectivas que o Governo, quando tomou posse, avançou em termos dos objetivos das metas, quer do produto interno bruto, quer do desemprego, quer do consumo, quer do investimento, têm sido revistas em baixa de forma sistemática. Eu não creio que seja possível alcançarem os objetivos que o Governo traçou para 2013. E, portanto, tudo isto lança um conjunto de interrogações profundas, graves, que vão eclodir rapidamente no primeiro trimestre deste ano, eventualmente com a sétima avaliação que a Troika vai realizar no final do primeiro trimestre. E em termos políticos, juntando isso ao primeiro trimestre, há pontos importantes, nomeadamente a execução orçamental, nomeadamente a questão de avaliar no primeiro trimestre as receitas do IVA, vai ser um barómetro importante para perceber como é que está a economia a reagir. O que é que poderá acontecer? Eleições antecipadas, um afastamento do CDS, daquilo que é uma postura relativamente de apoio ao Governo, mas com pontos intermitentes de discursos disparos. Eu não sou futurologo nem bruxo, mas é perspectivável que com este agravamento da situação política e social, aliás a Inter sindical, por efeito do que estou a referir, já anunciou uma jornada chamada de luta, como eles sempre fazem, no dia 16 de Fevereiro, e isto pronuncia também a avaliação que eles próprios fazem quanto ao gravamento da situação social, que é um dado relativamente ao desemprego. Mas para não fugir à sua pergunta concretamente, o que é que eu acho que carece de respostas? Nós estamos num mundo inteiramente novo, inteiramente novo. A avaliação da realidade não pode ser mais feita em relação a um passado que morreu de todo, morreu de todo. E nós persistimos em não ver que tem que haver novas respostas para novos desafios. Eu, por exemplo, quando foi das últimas eleições em que o engenheiro Sócrates ganhou as eleições, mas embora numa situação como é sabido de maioria relativa, eu sustentei muito a indispensabilidade de, nessa altura, ser feita uma coligação com o PSD. Isso não foi possível. O próprio PSD não respondeu a esta matéria como eu acho que era exigível. E neste momento em que a ruptura social e política, inclusivamente no plano internacional com o agravamento, exige respostas de tipo novo, quando o Presidente anuncia que quer estabilidade, o que é que ele está a dizer? Que não quer eleições. E aí eu acho que ele tem razão. Mesmo que haja uma complicação séria que possa destabilizar politicamente aquilo que existe, porquê que ele procura evitar eleições? Porque o quadro que se abrirá ao nível de tudo aquilo que são estudos de opinião e sondagens, evidenciam que será muito difícil sair daqui um governo estável. Porquê? Porque o Partido Socialista, apesar de ter um crescimento razoável, não é perspectivável que tenha maioria absoluta. E a esquerda à esquerda do PS está a subir relativamente às últimas eleições, com o decréscimo do PSD e também uma certa estabilização do CDS, senão uma diminuição. Ora, não considerando uma opção do PS com a esquerda, só se pode considerar uma opção de atual governo com o PS dentro do governo. Ora bem, simplesmente nessa situação eu não sei se o PS está em condições de responder positivamente. Percebe? Isso é uma grande incógnita. O que quer dizer que o Presidente pode perfeitamente, porque esta é a realidade do mundo novo que nós temos... Ou encontrar um governo fora deste quadro. Encontrar um governo fora deste quadro de salvação nacional. Permita-me a analogia, uma espécie de mar e monte e a português. Sim, quer dizer, tudo se encaminha para isso, porque o próprio discurso dele, como eu referi, procurando contentar gregos e troianos, não dando uma saída clara que os portugueses possam perspectivar que há uma linha de rumo agora coerente do Presidente, ele esteve muito tempo calado, ao fazer o discurso de contentar gregos e troianos, mas referindo que sustenta a estabilidade, evitando assim processos eleitorais prematuros, no entendimento dele, eu não vejo como que o agudizar da situação se escapará a este quadro. Dificilmente se escapará a este quadro. O ponto de ruptura pode dar-se com a decisão do Tribunal Constitucional relativamente ao Estado? Pode, pode por uma razão, vamos lá ver. Se o Tribunal Constitucional, vamos fazer uma análise política rigorosa, se o Tribunal Constitucional considerar improcedente o pedido do Presidente da República, obviamente o Presidente fica numa situação delicada, como é óbvio. E conclusões é que deve tirar? Bom, o Presidente da República não pode deixar de tirar conclusões fustigado pela própria opinião pública e pela própria pressão dos acontecimentos. Portanto, e a esse nível abre-se-á uma crise, inclusivamente com ele próprio, no centro da questão. É por isso que ele fez mal a não requerer a fiscalização preventiva. Mas se porventura houver o deferimento da pretensão por parte do Tribunal Constitucional do pedido do Presidente da República, então aí é o governo que fica numa situação profundamente incómoda. Porquê? Porque tem que não só responder a um novo plano alternativo, o plano B, para obter receitas que são necessárias para o próprio memorando de entendimento da troca que foi otorgado, como, eu não sei como conseguirá fazer isso com a exigência dos 4,4 milhões de euros, mil milhões de euros. Portanto, a situação é muito difícil. Num orçamento que, a meu ver, é um orçamento incumprível. Nós estamos a não querer olhar para a realidade, o Sr. Doutor. Um copo é um copo e nós não podemos converter um copo numa garrafa. Eu quero dizer com isto uma coisa muito simples. Por mais voltas que se deem, nós estamos numa engroselhada impossível de ser cumprida a prazo. Não apenas porque o financiamento que foi feito, nós não temos recursos bastantes para o poder regularizar no prazo estipulado. Não é possível isso de todo. Não é possível. O que significará a inevitabilidade de revermos o próprio memorando de entendimento, como muitos partidos estão a conduzir. Ou então, a cegueira pode ser tal que o agudizar da situação nos leve a uma crise profundíssima, como eu penso que é inevitável. Aliás, todos os analistas lúcidos começam a concluir isso. Doutor, vamos ter certamente um ano difícil pela frente, mas vamos poder contar com os seus sempre lúcidos comentários. Deixamos-lhe um bom ano. Obrigado pela sua presença neste Primeiro Hora.